Hoje, trazemos para vocês um arroz cremoso, maravilhoso, feito tudo em uma panela só. É muito prático! Depois, você não vai ter nem o trabalho de lavar aquele tanto de vasilha. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje, vamos precisar de 100 gramas de bacon. Por enquanto, não vou colocar óleo, pois o bacon por si só já irá soltar um pouco. Mais para frente, se for preciso, a gente coloca. Vou colocar um pingo de água para ir soltando o bacon que está grudando no fundo da panela. Com o bacon já dourado, vou colocar um gomo de linguiça calabresa cortada picadinha. E deixe dar mais uma dourada. E já deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando. Quero mandar um abraço especial para você! Agora, vou colocar uma cebola picadinha e deixar dar uma desidratada. Vou colocar dois dentes de alho amassado com sal. Vou colocar uma colher de sobremesa de tempero baiano. E se você é novo por aqui, aproveite para seguir nossa página. Postamos vídeos novos todos os dias. Vou colocar uma colher de sobremesa de chimichum. Agora, uma lata de milho verde. Uma cenoura média cortada em cubinhos. Mais ou menos umas 15 vagens. Pode ir cortando até dar mais ou menos o mesmo tanto da cenoura. Um tomate picadinho. Vou colocar também um pedacinho de pimentão amarelo. Um pedacinho de pimentão vermelho. E um pedacinho de pimentão verde. Vou colocar aqui também uma pimenta de cheiro cortadinha sem sementes. E agora, vou misturar. Gente, olhem como já está ficando saboroso isso aqui! E hoje, quero mandar um super beijo para Eva Clarice, da cidade de Anápolis, em Goiás. Para Ruth Rabitz, de Blumenau, em Santa Catarina. E para Andréa Vilar, de Santo Estevão, na Bahia. Elas que sempre estão curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Obrigada pelo carinho, meninas! Façam vocês também como elas. Sigam nossa página e participem com a gente. Aqui, vou abrir um pouco para ver como está de óleo. Tem até um pouco de água, mas pouco óleo. E para nosso arroz ficar soltinho, vou colocar uma colher a mais de óleo. Mas, você olha o seu aí como vai estar. E se vai precisar acrescentar ou não. Vou acrescentar aqui, uma xícara e meia de arroz. Eu já lavei e escorri. E você, como faz seu arroz? Deixe aqui nos comentários. Você lava ou não lava o arroz? Agora, eu vou colocar a água para cozinhar nosso arroz. Não precisa deixar a água passar por cima do arroz não, viu? Porque aqui vai ser bem rápido. Deixe na pressão por 5 minutos. Isso mesmo! Apenas 5 minutos. Depois dos 5 minutinhos, é só deixar sair toda a pressão por conta própria. E já está pronto o nosso arroz. Olha isso, gente! Se você quiser o seu mais sequinho, é só deixar em fogo baixo. Mas não precisa mais de pressão. Ele já está bem cozidinho. E está soltinho também. Eu não vou deixar, porque eu gosto dele assim mesmo. Que fica mais cremoso. Mas você pode ver que ele não está aquele arroz papado. Está uma maravilha! Agora, vou jogar um pouquinho de cebolinha verde por cima. E já podem se servirem. Que maravilha! Essa foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!